Hora de dormir Olá crianças, estamos nos preparando para mais uma Hora de Dormir Mas antes, vamos fazer um checklist para ver se você está pronto Vamos lá? Você já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou o pijama? Hum, se ainda faltou alguma coisa, dá um pause no vídeo que eu espero você Pronto? Agora vamos lá 18 de abril e o título do nosso devocional de hoje é Melhores Amigos Kate e Carol estão se medindo Elas são as melhores amigas uma da outra Algumas vezes desenham juntas Outras vezes ficam conversando e rindo Há muitas coisas que os amigos podem fazer juntos O que você quer fazer com seus amigos? Seja o que for, Deus quer que você os ame e seja gentil com eles Deus quer que se importe com eles O que pode fazer para ser gentil com seus amigos? Repita comigo o versículo de hoje Haja corretamente para com as pessoas Ame-as e seja gentil com elas Miqueias 6, 8 Agora vamos orar? Querido Deus, meus amigos são muito especiais para mim Ter cuidado, gentileza e amor Que seja sempre assim Agora você está pronto para dormir Boa noite, crianças Até amanhã